Ortodoxia e heresia. Vamos falar de algumas heresias que atacaram a igreja. Porque nós falamos do ataque do Império Romano físico, nós falamos do ataque intelectual que veio dos judeus e dos pagãos, e agora nós vamos falar de ataques que vieram de dentro da própria igreja, que são as heresias. As heresias nascem na igreja, dentro da igreja. Vamos começar falando do gnosticismo. Então, antes de entrar no gnosticismo, eu só queria chamar a atenção para essa palavra ortodoxia. A reação e o estabelecimento do que é realmente o cristianismo, do que é a fé cristã, passou a ser chamado de ortodoxia. Toda vez que a igreja estabelecia, não, a verdade é essa aqui, isso é ortodoxia. Há acordo de que isso aqui é a verdade. Então, isso é ortodoxia. Tudo que não se encaixar com isso é heresia. Então, essa linha teve que ser feita porque começou a ficar extremamente complicada a situação. Nós temos que tentar nos colocar naquela época, nós temos que tentar entrar um pouquinho naquele período, naqueles primeiros 500 anos da história. É totalmente diferente. Você não tem a Bíblia, você tem só o Velho Testamento. O que nós devemos crer a respeito de Cristo? O que nós devemos crer a respeito da Trindade? Tudo é complicado. Tudo é complicado. Dependia-se demais de guias que soubessem interpretar, que soubessem chegar à verdade. Era uma situação difícil. E alguém disse que o século II e o século III foram uma época de confusão produtiva. Essa é a expressão. Confusão produtiva para a igreja. Porque essas heresias, gente, nós vamos ver isso. Essas heresias acabaram fazendo com que a igreja se posicionasse em relação a uma série de coisas. A heresia instigou a igreja a fixar a ortodoxia. Porque a igreja estava tranquila, vinha vivendo e tal, e daqui a pouco começa a aparecer um ensino esquisito, depois mais um outro ensino esquisito. E agora? Quem é que está certo? Será que o Márcio está certo? Será que o Montano está certo? Então é complicado. O gnosticismo era uma coisa que havia em todo o Império Romano. Na Antiguidade já aparece no Novo Testamento. Gnosticismo dentro da igreja. E sempre foi um problema. Ele era terrível de lidar. A Urenio disse que o gnosticismo é como a hidra mitológica. O que é a hidra? Quem é que sabe o que é a hidra? Como é que era a hidra? A hidra era um ser mitológico, uma serpente com um monte de cabeças. Se você cortasse uma cabeça, o que acontecia? Crescia mais um monte de outras, né? E assim ela ia aumentando. E o Aurelio disse que era assim o gnosticismo. Você vai e ataca ele por um lado e ele sai pelo outro. Porque ele é uma mistura de tudo que é religião. Uma confusão danada. E havia um tipo de gnosticismo que era um gnosticismo cristão. Ou seja, envolvia Cristo. Existia gnosticismo que não era cristão, mas existia gnosticismo que era cristão. É claro que o gnosticismo sempre é docético. O que é esse palavrão aí? Docético. Docetismo é uma doutrina que diz que Jesus Cristo não era um homem. Ele parecia um homem, mas ele não era. E os gnósticos criam realmente que Jesus era um tipo de espírito iluminado, alguma coisa assim. Mais ou menos como os espíritas creem hoje. O espiritismo eu acho que tem bastante de gnosticismo. O gnosticismo era sofisticado, cheio de filosofia dentro dele, metido a científico. Como o nosso espiritismo hoje também é, metido a científico. Querendo dar uma impressão de que se trata de uma coisa científica. E com explicações bem elaboradas. E o número de pais da igreja envolvidos na luta contra o gnosticismo é uma coisa impressionante. O que teve que quase que se fazer um exército de homens para atacar o gnosticismo e conseguir eliminá-lo da igreja. E nós temos que ser gratos a esse tipo de soldados que lutaram no passado. Porque esse tipo de heresia podia ter destruído a fé cristã. E é claro que Deus está no controle, Deus é soberano e tal, mas ele usa homens. Ele usou homens. Vários tiveram que atacar o gnosticismo. Algumas ideias, o gnosticismo é muito complexo, não tem como a gente entrar em detalhes. Mas algumas ideias típicas do gnosticismo que sempre vão aparecer é, por exemplo, o dualismo. Existe um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau, na versão cristã, o Deus mau é o que criou esse mundo, porque esse mundo é mau. Então foi o Deus mau que criou esse mundo. É o Deus do Velho Testamento. E o outro Deus é o Deus bom, que é o Pai. O Pai e Jeová são dois deuses diferentes dentro da visão gnóstica. E que estão em constante conflito. A salvação, ela nada mais é do que escapar desse mundo material, porque a matéria é ruim. Escapar do mundo material e conseguir ir para o mundo espiritual. Cada vez mais para o mundo espiritual. E onde é que entra Jesus nisso aí? Ele é um guia para te levar para esse mundo espiritual. A salvação dele é só nesse sentido, não tem nada a ver com cruz. Isso aí tudo está fora, dentro do gnosticismo. Então é uma heresia bem clara. E é interessante porque o gnosticismo apela muito, porque havia todo tipo de esquema. Sabe essas coisas que o ser humano gosta? Existia um esquema lá que eram 365 níveis que você tinha que galgar de espiritualidade. Porque você, no gnosticismo, você é salvo pelo conhecimento. E conhecimento espiritual. Então havia 365 níveis que você tinha que galgar. Em cada um havia um senhor. Esses níveis são chamados de eons. Havia um senhor e uma palavra-chave que você tinha que usar para superar aquele senhor daquele nível. Para você ir se libertar. Esse tipo de coisa apela para o ser humano. O ser humano gosta desse tipo de bobagem. Até videogame é assim, né? O pessoal do videogame não é assim em vários níveis. Aí você tem lá uma palavra-chave que você entra, não sei o que. E você consegue ir para o outro nível. É mais ou menos por aí. O David Calhoun compara a luta dos gnósticos nesses níveis com o Star Wars do segundo século. É mais ou menos isso. No gnosticismo, como eu já disse, a salvação é pelo conhecimento. Hoje nós temos aí a nova era, que é bem um renascimento, um reavivamento do gnosticismo com todas as suas facetas. Sempre vai ter várias formas. Nunca é uma coisa definida, claro, é sempre meio nebulosa. Naquela época, uma coisa muito interessante, que vai ser muito importante na história da igreja, é que os gnósticos começaram a escrever um monte. E começaram a dizer que quem escreveu foi o apóstolo tal, foi o apóstolo tal. Aí começaram a aparecer aquele monte de evangelhos. Um dos mais famosos, o Evangelho de Tomé, que tem aquelas historinhas de Jesus na infância, sabe aquelas? Que daí ele ressuscitou o passarinho e não sei o que. Tudo falso, tudo absolutamente falso, escrito por gnósticos. E no Evangelho de Tomé, a tentativa qual era? Colocar essas doutrinas falsas na boca de Jesus Cristo. Fazer com que ele tivesse dito aquilo. E a igreja teve que lutar contra esse tipo de coisa. Aí apareceu o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Judas, esse que acharam agora recentemente, como se fosse uma coisa fantástica. Todo mundo sabe desde o segundo século que tem um monte de evangelhos circulando. Não tem nada de especial em ter aparecido o Evangelho de Judas. Todo mundo sabia que tinha esses evangelhos. Esse é só mais um. Todos eles falsos. Você foi um negócio que está com ele. Você foi um negócio muito bem segmentado, a gente foi um negócio que foi uma melodia. Ah, sim, sim. Na verdade, esse tipo de grupos, logosofia, cientologia, essas coisas assim, tudo é nova era. Então, tudo vai nesse lado do gnosticismo, do conhecimento, conhecimento de si mesmo, conhecimento dos níveis espirituais. Tem vários gostos aí, você tem vários sabores desse tipo de coisa. O gnosticismo não morreu, mas felizmente ele se separou da igreja, graças a esse trabalho desses homens do passado, que trabalharam com muita... foram muito aguerridos e fizeram um trabalho muito bom. Vamos passar para o próximo rapidamente, o marcionismo. Márcio? Estou trazendo mais um. Estou trazendo mais um. E esse é bom, hein? Esse aí é dos bons. Alguém já disse que esse marcion foi o maior inimigo... Está querendo fugir, está querendo fugir. Não foge não, não foge não. Vem para a minha lista. O marcionismo. Esse marcion, alguém já disse que foi o maior inimigo individual da igreja em toda a sua história. Foi um homem que poderia ter destruído o cristianismo. De novo, houve aí os guerreiros, os lutadores que lutaram contra ele. Esse marcion era filho de um bispo de uma igreja da Ásia Menor, de Sinop. Mas ele acabou indo para Roma, ainda jovem. E ele foi influenciado pelo gnosticismo. Ele tinha influência do gnosticismo. E, na verdade, a heresia do marcionismo forçou a igreja a definir o cano. Sabe por quê? Quem é que sabe? Porque o marcion... A Depp sabe, né, Depp? Porque o marcion definiu um cano ele mesmo. Certo? O herói de marcion... Ali o marcion, na verdade, o pensamento dele é uma mistura de cristianismo com gnosticismo, com docetismo. Tudo misturado. Ele... O herói de marcion era Paulo. F.F. Bruce disse... É até uma frase interessante dele, que ele fala assim que... Ninguém entendeu tão bem Paulo nos primeiros séculos como o Márcio. E ele entendeu completamente errado. É uma frase dúbia, né? Aí derrubou. Não fui eu, não fui eu. Foi o F.F. Bruce. O Márcio achava que o Deus do Velho Testamento criou este mundo, com o estilo dos gnósticos, né? E ele criou... O Deus do Velho Testamento criou este mundo com insetos, e com feras, e com sexo. Coisas que o Márcio não gostava. Tudo que era do corpo... Para Márcio, a matéria era do mal, e o corpo era a coisa mais odiosa já criada. O corpo humano. O tertuliano, inclusive, fez uma chacota do Márcio. Márcio, 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 ele fez uma chacota. Ele chegou e escreveu assim... Ó Márcio, ó Márcio, de que maneira tu vieste a existir? É interessante. Os pais da igreja atacaram muito o Márcio em suas ideias. Eles viam que era um inimigo perigoso. O Irineu escreveu o seguinte... Tendo dois deuses, Márcio acaba não tendo deus nenhum. E é verdade mesmo. Quando tem mais de um deus, não existe deus. O Policarpo, uma vez, encontrou pessoalmente com ele, em Roma. E aí o Márcio perguntou para ele assim... Você sabe quem eu sou? Aí o Policarpo... Sim, você é o primogênito de Satanás. A coisa era nesse nível. A coisa era nesse nível. É, cada homem para a sua época. Esses pais da igreja pegavam pesado. É interessante que o Márcio, o cânon que eu falei, que ele definiu, o cânon dele só tinha o Evangelho de Lucas. E dez epístolas de Paulo. Só. E isso aí é inspirado. O resto não é. O resto é conversa fiada. E passa para o próximo slide, que eu quero mostrar uma coisinha ali. Só que o interessante é que o Evangelho de Lucas dele... Pode passar ao próximo. O Evangelho de Lucas dele era esquisito. Porque ele é todo mutilado. É todo mutilado. Para fazer com que o pensamento do Márcio prevalecesse. Então olha como é que ele faz. Sabe como é que começa o Evangelho de Lucas? Evidente que não tem nada daquela parte do nascimento de Jesus. Genealogia e tal. Por quê? Porque é docético. Jesus não é um homem. Não pode ter pai, não pode ter mãe, nada disso. Então ele tirou tudo. Olha como é que era a coisa. O Nilton estava falando que a Bíblia é distorcida e tal. Já foi pior, hein, Nilton? Tinha época em que os caras cortavam os pedaços que queriam. Então era assim. O Evangelho de Lucas dele começava com Lucas 3.1. E ia para Lucas 4.31. Ele juntou os dois. Aí fica assim. Esse desceu é do céu. Então naquela época ele desceu, hein, Cafanão? Era assim que começava o Evangelho do Márcio. O Evangelho de Lucas. Então é tudo mutilado. É tudo assim. Ele realmente adaptou a palavra ao seu próprio gosto. Como é muito comum fazer, né? É normal esse tipo de coisa até hoje em dia. Esse tipo de adaptação da palavra ao gosto da pessoa. Podemos voltar ali? Volta mais um pouquinho? Isso, deixa só esse aí. Vamos falar do montanismo. O montanismo, ele é... Os outros dois, fica bem claro que eram heresias. Não tinha muita dificuldade de definir como heresia. O montanismo é mais sutil. Mais difícil de identificar. Foi considerado heresia, por fim. Mas ele foi mais difícil, assim, de refutar. Ele é diferente dos outros dois. Montano era um bispo da região da Frígia. Ele, na metade do segundo século... Na verdade, é assim, o montano, o ensino dele era de uma ênfase no Espírito Santo. E em dons miraculosos do Espírito Santo. Porque o que aconteceu na metade do segundo século? Metade do segundo século, vocês aqui? Quando é, mais ou menos? Metade do segundo século? Cento e cinquenta. Lá, mais ou menos, ali pelo ano cento e cinquenta. Muito bom. O que começou a acontecer? Todos os dons miraculosos começaram a desaparecer da igreja. Não havia mais profecias. Não havia mais curas. Tudo começou a desaparecer. Simplesmente desapareceu. Não acontecia mais. E, diante dessa circunstância, você pode ter duas abordagens. A que a maioria seguiu, de que Deus descontinuou isso. Simplesmente não interessava mais fazer. Então, Deus parou esse tipo de ação. Essa era a posição da maioria. Mas os montanistas não aceitaram isso. Eles alegaram que esses dons miraculosos tinham desaparecido por causa da apostasia da igreja, o mundanismo da igreja. A igreja não era suficientemente séria. Então, eles disseram que não é verdade que tinha cessado tudo isso. Eles diziam que continuava, na verdade, toda a obra do Espírito e que Deus ainda falava. O Montano disse que Deus falava através de homens como falou através de Paulo. Da mesma forma. Especialmente através de um homem. Adivinha quem? Ele mesmo. Montano. Então, ele dizia que Deus continuava falando através dele e de algumas pessoas que eram do grupo dele. no caso, duas mulheres, duas profetisas, Prisca e Maximila. Essas duas, ele dizia também que recebiam revelações diretas da parte de Deus. Há, inclusive, registros de que uma vez Montano disse eu sou o Deus onipotente habitando em um homem. Humilde, humilde. Não tem nenhum Montano aí, não. Humilde tem, né? Então, tá bom. Essa, então, era uma ênfase muito forte nos dons do Espírito, no Espírito Santo. Ele dizia, inclusive, que tinha terminado a era do Filho e que estávamos entrando numa nova era, a era do Espírito. E eles também tinham uma ênfase muito forte no fim dos tempos, na vinda iminente de Cristo. Outra ênfase deles era uma disciplina extremamente rígida, extremamente rígida. Eles eram extremamente asséticos. Uma vida, assim, de privações, eles seguiam. E se alguém pecasse no meio deles, nas igrejas montanistas, se alguém pecasse, era excluído imediatamente e sem volta. Certo? Então, eles tinham, assim, essa cultura da perfeição. O que deixa todos os estudiosos estupefatos até hoje é o fato de um homem inteligente e extremamente capaz, como Tertuliano, ter se encantado por essa heresia aí. É uma coisa que não se entendeu até hoje. Então, nos pais da igreja tem alguns, assim, que não viraram santos. Não viraram santos na igreja romana, nem na igreja ortodoxa. Um deles é o Tertuliano, o outro é o Orígenes. O Tertuliano é considerado pai da igreja, mas ele deu essa... Então, não se sabe direito por que ele... Até hoje não se sabe direito por que ele pendeu para isso. Não se sabe se se exagera o que os montanistas realmente eram ou se ele pegou uma forma modificada ou alguma coisa assim. Mas ele deve ter se encantado muito por essa parte da disciplina e tal, porque ele era um indivíduo extremamente rígido. Para armar-se contra essas coisas, pode passar aí, qual era o desafio da ortodoxia, então? Da igreja que ficava firme na verdade. O que ela tinha que fazer diante dessas heresias? Ela tinha que estabelecer com clareza a fé e, ao mesmo tempo, tomando cuidado de manter o mistério, porque também tinha que tomar cuidado para não falar demais, para não dizer coisas que desonrassem a Deus, porque também Deus está no céu e nós estamos aqui na terra e deve-se ter cuidado na hora de definir as coisas. Eles tinham essa preocupação. E a igreja, então, respondeu de três formas diferentes a essas heresias. Criando um cânon, estabelecendo um credo e instituindo a figura dos bispos. Certo? Tudo tem uma explicação histórica. Podemos passar? Pode passar essa. João? Aqui nós temos alguns símbolos gnósticos aqui. Nós não sabemos o que é que eles representam, o que significam esses aqui, mas era o que era usado naquela época. E aqui nós temos um retrato falado. O Marcion aqui, uma versão mais brusca do Marcion. se aparece, combate agnosticismo no Novo Testamento. Principalmente em Colossenses, aparece. Colossenses, eu acho que é um bem típico. Aparece em Pedro, uma das cartas de Pedro. Não sei, o Nilton pode me ajudar, Nilton? É, eu acho que é mais por aí. Desde o início havia problema com o gnosticismo. Desde o início.